e aí galera aí ó 30 fogueteiro um boladão acabou de sair 16 metros da brother agora tá aí ó fogueteirão da 30 metros uma boladão de jacaré paguá vai dar um show em galera aguarde aí galera aí ó 16 metros uma brother já vai subir e aí as gaiolinhas do 30 metros da boladão de jacaré paguá fogueteiro vai dar um show usado em mas antes vamos ver o 16 aí a gente pega tudo daqui tudo daqui e rapaz rapaziada da balobarra aí eu tinha o clube aniversário dele mais uma vez já foi caminho de casa tá aí galera aí ó 30 saindo aí ó uma boladão jpa 30 metros fogueteiro chupa galera que vai ser sinistro em olha lá puxou já a primeira gaiola tem mais uma duas três quatro cinco fora prataria alça o fogo galera da ligue aí ó tá aí galera então boa sorte aí galera eu vou fumaça em cima ó o tritão aí ó está aí ó balão tá aí no 100 metros de altura ainda altura subindo aí a última gaiola subindo, última gaiola e a última sequência de prato embaixo lá ó Tamanho da rabiola aí Show de bola Turma, boladão A bola vai dar um show Galera, acendeu aí Olha o trintão saindo aí Acendeu E é o seguinte Vamos meter o pé porque o bicho está danado Parabéns aí Boladão, vento paradinho Saiu aí, show de bola Deu tudo certo É o presente do Klebe aí Aniversário do Klebe hoje Está sendo bem comemorado Trintão fogueteiro Valeu Klebe, parabéns aí Feliz aniversário Aí galera, começou o show Boladão Opa Caralho 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 Parado! O mundo está acabando na porra, o terceiro está boladão! O mundo está acabando na porra, o terceiro está ajudando à porra, o terceiro está funcionando! Caralho, que rondada, hein? Rompou bonito, hein? Caralho, que show, galera! Bela soltura, trinta metros, toma boladão, jacaré pra guarda. Pelo amor de Deus, hein? Os moradores estão achando que fica bom o mundo. Parabéns aí, boladão! Belo show!